Galera, tô aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like nesse vídeo que é muito importante Se você for novo aqui no canal, se inscreve e marca o sininho aí pra vocês não perderem nenhum vídeo Então todo mundo se inscrevendo e marcando o sininho Se você gosta da Ravena ou dos Jovens Titãs, coloca a hashtag Ravena aí nos comentários, tá? Se você gostou, dê o like nesse vídeo, então comenta a hashtag like Pra mim saber quem deixou o like no vídeo que vai ser muito importante Então todo mundo que deixou o like, comenta a hashtag like aí E se você quer um salve, eu respondi você nos comentários com um salve aí Coloca a hashtag salve que eu vou estar mandando salve pra todos vocês Lembrando que já saiu um vídeo aqui no canal que foi do como viver dentro do Whindersson Nunes Se você não viu, tá aí no canal, tá aparecendo o card aí na tela pra vocês Então todo mundo vai ver lá no canal que é muito importante Deixa o like nesse vídeo e vamos lá pro ciclo de vida da Ravena reversa E lembrando que tem outro vídeo após esse no canal, são três vídeos todos os dias, é nóis Caraca, nossa, eu não aguento mais caminhar nessa floresta Nossa, eu tô tão cansado já Sério, eu acho que eu não dou pra ser um aventureiro Ai, tem uma casa, tem gente que mora na floresta, meu Deus Só que tem problemas mentais pra morar no meio dessa floresta As pessoas que não pensam, né, mas você mora numa floresta Meu Deus do céu, tá, o que é isso aqui, é uma casa, ó, o que é isso aqui Uma casa, ó, jamanta, quadrada, é, é uma casa quadrada, amiga Que, meu Deus do céu, alguém deveria ter feito um design mais bonito pra essa casa Mas, mas por que tem uma casa no meio do nada E ainda, tá meio torta, né Meu Deus do céu, quem ferra essa casa Dentro do Whedersson, como é viver dentro do Whedersson Do Whedersson Nunes Agora já dá pra mim ver como é, agora tem ciclo de vida na frente Ai, meio que meio que tá meio complicado a minha vida, hein Só falta botar portal e tudo de novo Nossa, meu Deus do céu, tá Eu vou ver isso aqui Ai, se você que tá vendo esse vídeo Não viu o, 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 como é viver dentro do Whedersson Nunes Tá aí no canal, tá Tá aparecendo o cartão aí na tela E também tá aí no canal, se você não viu ainda Deixa o like lá também, que é importante assistir lá Que tá muito da hora, fechou Tá, vamos, vamos, vamos agora ver o que tem nesse baú aqui Eu tô nervoso, gente, tá Tem um livro, né, sempre tem um livro Como sempre, sempre, sempre vai ter um livro Tá, deixa eu ver o que é que tem Nesta casa está a bebê Ravena Reversa, meu Deus do céu Se não fosse um bebê, já é o bebê do capiranga Já é o bebê loucão da cabeça Mas beleza Ela tem um ciclo de vida muito avançado Tome conta dela Deixando ela sempre feliz Agora eu me pergunto Como é que eu vou deixar uma desgraça de um bebê Reversa, um bebê do mal Da Ravena, feliz Se a Ravena, na real, ela já é brava Ela já não é feliz E ainda do mal Ela, ah, ferrou, foi tudo Só sobra pra mim essas coisas Meu Deus do céu Tá, vamos guardar esse livro aqui E vamos ver Nossa, eu tô tão mal Tá, vamos ver a desgraça que tem Ai, como ela é feia Oi, bebê Gugu Gugu não, é da Atena Olha, olha, tudo Nossa, piada Foi ótimo, hein Meu Deus, que bebezinho fofo Ah, meu Deus do céu Você é minha louca na cabeça Eu não percebi já Sua cabeça faz barulho, é? Ah, entendi Porque fica fazendo um barulho Meio que batendo É por causa que ela O cérebro dela tá loucão Então ela fica louca Meu Deus do céu Não tô entendendo mais nada Ô, filha, você não consegue me bater não Só pra constar, tá? Obrigado Tá, eu tô deixando esse bebê feliz Tá, fica quieta O que é que eu vou dar, baby? Vou dar uma mamadeira pra esse bebê Toma aí, toma aí Toma uma mamadeira Vê se você gosta Ela tá quebrando o bagulho, ó Toma aí, ó Vai mais Titeizinho Quer não? Você não quer, titei? Ah, e agora que eu vou fazer Pera aí Será que se eu mostrar uma Uma arma pra ela, ela quer? Imagina Se eu mostrar uma arma pra esse bebê E ela quiser Meu Deus do céu Já sei como eu batalhei com ela Olha só Você não quer, né? Você quer? Você quer? Não! Ô, louco Eu quero uma arma Milagre Beleza Ainda bem Ela é do mal Só que ela não é tão mal assim Pelo menos agora, né? Depois que ela crescer Meu Deus do céu Isso aí vai virar um O capi Donde ela virou esse berço Meu Deus do céu Meu Deus do céu Essa bebê não é do bem, gente Essa bebê não é do bem Meu Deus do céu Donde ela virou esse berço Eu vou quebrar Só de raiva Ai Eu bati nela Meu Deus do céu Pra que eu mexe com essa desgraça Pequena, para Brincadeira Toma 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 comida Tá, pera Eu dou comida Quer comida? Bolo O era o homem de tricks Gostava de bolo Você gosta de bolo? Marinho Não 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 Que bacon Maçã Tava tudo aí Come alguma coisa Não Não Lixo 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 Boa Ah Quer dizer Você gosta de bagulho dourado Loucão Beleza Não Beleza 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 Beleza